O que é isso, você... Ah, vai cagar, eu era mó bom no CS, eu já falei pra caralho, foi o único, foi o jogo que eu fui melhor na minha vida foi CS, eu só não despontei no CS em timinhos decentes porque eu jogava com um amigo. É, eu joguei na CNB, mas foi uma line que não foi muito pra frente. Eu lembro do Tichinha na Gamer House, o velho vendendo mousebang pra mim. Nossa, você tá me devendo, exclamação Gamer House. Você te devendo o que, mano? É, se eu vendi pra você... Nossa, eu trabalhei lá há um ano quase. Tinha vai mudar pra virar comentarista de Valorant quando o competitivo começar? Olha, Ganatsu, gostaria de fazer Valorant também, vai. Fazer os dois, né? Por que não? É a partida aí. Nem acredito que a gente achou, vai. Falei, o Bep entrou na... Icebox. Falei do lado, velho, certinho. Leo, só uma coisa, se você for abrir live, nós estamos com delay, eu e o Bida, tá? Eu ia perguntar isso, que eu vi que o Bida abriu mais cedo com delay. Ah, tá. Quatro segundos. Vinte e cinco. Não sei se vinte e cinco é o suficiente, mas estamos com vinte e cinco. Ajuda bastante. Mano, vocês dois podem escolher o que vocês querem aí. Pode isso. É, se for de jet humilde, que é eu sei jogar de haze, eu não sei jogar de jet. Mas o Leo não sabe jogar de jet. Ele disse que não. Ele disse que não. Não, mas ele é melhor de haze, ele é melhor de haze, vai. Nossa, perdemos. Hashtag perdemos, velho. Nossa, deixou o Leo que bravo, Tixinha. Nunca vi isso aí. Posso pegar uma Viper pra nós? Não, não pode. Eu deixo. Eu deixo. Não pode. Eu deixo. Eu deixo. Ele me deixou. Ô, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Aí os caras piquem. Posso pegar a Viper? É. Um ótimo controlador a Viper. Eu acho que até podia pegar, tá ligado? Mas foi muito troll isso. Bira pega Viper, Bira pega Viper, Bira pega Viper. Eu não tenho Viper essa coisa. Ficou naquele sentido, pô. Agora eu tenho tudo pra... Caralho. Mano, eu vou no meta. Frens e colete, sem... É mesmo? Sem fofoca esse meta aí? Também vou. Ou você vai de Glock, de Glock, de Classic ou de Frens e Colete. Sabendo bem. Gatou Classic e Colete aqui em cima. Esse é o comentarista do Vest. Ô, vamos pro DB? Calma aí, calma aí. Vamos pro DB. Tem Cypher e Killjoy lá, velho. É triste, hein, mano. É, vamo... Ó, pra desviar disso, é corda. Corda A. Corda A. Eu acho que a gente dizia. Acorda. Acorda, Brasil. Não vai, mano. Eu vou smokear. Não, eu tô sem... Sem coisa. Eu fiquei escada, mano. A frente ficou torto. Pode ter gente na direita. Não tem, não tem. Eu acho que não tem. Eu vim muito rápido. Acorda, né? Eu vou smokear a janela pra nós. Nós temos uma Battle Sage aqui, velho. Deixa aí, deixa aí. Direita, direita. Nossa, tomei HS, tomei HS. Rapaziada, vamo voltar. Volta, volta. Ô, Spaka, cê segou todo mundo, tá? Vai, 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 vai. Confia, confia. Não, é pra disparir. Não é pra disparir, não é pra disparir. Ai, morreu. Tem cura, vida. Mais, mais um, Spaka. Eu com essa cara era muito ruim, porque tava todo o time dele do lado de rodado, né? A gente tem que ter ido esgotuar, mano. Dá um corda aí, mano. Batei B. Mais um, vida. Mano, dá pra não girar nessa B aí, mano. Volta, volta. Vamo voltar, ô. Vamo voltar, vamo entrar B. B, B, B. B, B, B. B, 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 B. B, B, B. Caiu pro bomb. Ou ela tá saiu, ou ela caiu pro bomb. Eu vou smoke a cell, mano. Vou smoke a base. Ah, sei lá, velho. Quer que eu saia dando um double jump? Pera, 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 pera. Bomb. Ih, me deu uma bala, Pilar. Vai levantar? Pou a FIFA. 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 Um inimigo. Matei um. Tá comendo base aqui, Bidão. Pou a FIFA. Relaxa, eu tô mirando um Spike. Pou a FIFA. Bidão marutou, velho. Pé, cara. Era o ponto do B, da isso aí, gente. De ult. Ó, Bidão, tava zero também, velho. Tava zero também, tava zero também. Verdade, verdade. Vamos perder pro ibanho. Vou levantar o C. Vou levantar. Matei aqui. Onde estão escondidos? Puxou o meio, olha o meu ult, olha o meu ult, ninguém B, ninguém B Vem B, vem B, vem B, vem B, aposado Dominei B, tá aí né Spacko Tô, tô aqui, vou olhar a corda pros caras, pode ter Cell, tá? Vai ter Cell com certeza Ah, tem uma jet aqui Cuidado o corda, cuidado o corda quem girar aí Não, a gente tá girando pela garagem Leo, não perde seu elevator não, mano Pegou a B, mano Socorro Eu tô aqui na base deles Eu tô aqui na base deles Cel tem? Cel tem? Eu vim no base aqui Só quer ganhar Cell É o Brinson base Caralho, ele me olhou, velho Vai sair Bidão, Bidão aqui ó Pirinhos tão vim no base Isso, os dois aí, Bidão Chegando agora, na sua beira Deixa eu matar a primeira Ah, tem outro, 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 outro Tava na CT, tava na CT Tu me deva essas duas kills, viu? Fica com o Breast esse Smoke aqui pro céu, mano Tem ninguém aqui Ele tava lá, tava lá Corda, corda deu back Corda deu back pra lá Deixa eu quebrar um carrinho Mano, marotei, marotei, me deixa jogar Ah, tá, tá, deixa aí Jete brim Jete brim pra A Jete brim pra A Não tem como eles te esperarem aqui Tô só esperando Se você jogando eu faço tudo aqui Tem um rampa, Ticho Tem um rampa Rampa, rampa ainda Rampa ainda Pode ver se for morto Pode ter bom Pode ter bom Cotovelo, 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 guys Cotovelo Cotovelo, QGR e cotovelo Os dois base Nossa, 120 no Cypher Eu sei exatamente onde você está 120 no Cypher Que isso, como não pega, velho Nossa Como não, Pell, sério, velho A Heart matou essa arma, velho Que tristeza, na moral, velho Pera aí, pera aí, pera aí Calma Léo, vai lá Eu vou jogar do fundo aqui Pra trade-down aí dele Vai destruir Nossa, aqui, tá aqui mesmo Destrói a coisa dele Destrói a câmera dele, gente Que niúba Eu tenho ult, eu tenho ult Pera, mano Vou desmontar o céu Ah, pô, tem outro Mais um Tem mais um aqui embaixo Tem um sal, um sal, um sal Tem um câmera Comeu, 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 comeu Comi, caiu, caiu Mais um, mais um Você tem ult, quer pegar spike? Sim, sim, já peguei Não, spike tá com... Ah, tá acontecendo Tô detido, caí Tô passando em rampa Resta um inimigo Boa Ah, você me salvou Último jogador, tija Relaxa Onde tá a plant? Pra... Você não matará meus aliados Tem que ir Tem que ir Come, 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 come Mata ela Ah, tá bom, Karol Tem a gameplay É, se eu ando Se eu ando pra andar Se eu ando pra andar Se eu ando pra andar ali o meu Eu ando pra andar Tem a, tem a, muito, sabe? Faz a gaega aí Já foi céu, já foi céu Já Tô correndo pra lá Smokei céu Smokei céu, smokei céu Lesado eu matei Muito, sabe? Tem mais uns, pá Tem mais uns na vida Entrando no bomb, entrando no bomb Flachei bom, Biléo Nossa, a bang foi boa A bang foi boa Paredou, paredou, paredou aqui Peguei meu, eu dou outro no chão Testa um inimigo Tá por aqui, tá por aqui, mano Ele moldou o vovô Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, você vai jogar da onde? Colando, Bidão Colando Vai passar corda, hein Vai passar corda É, eles vem pra casa Vou olhar a rampa, Léo Vou acabar de jogar a corda Tá, vou sair daqui Não passou corda, eles paredaram corda Colando, colando, Bidão Mais um, mais um, mais um Vou cuidar você Rila Mais dois, mais dois Menos 80, 74 Gente, a situação ficou tão Cai pro bomba em qualquer coisa 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 Não tem como ecoar daqui Eu tenho dash, Léo Caio daqui o Joy Bomba daqui o Joy aqui Peguei um Cypher Boa A bomba daqui o Joy tá aqui, Bidão Tá aqui onde eu tô pingando É atrás de você 30 de vida no máximo No correio Calma não, então 2 cell galera Tá, se cair pro B aqui eu tô dentro de bom Caio, caio, caio Caio um Caio um Caio dois Caio um Caio um Caio um mais dois aí resta um inimigo ai as golias não zica acabou o jogo não falei que deu liga ah não é, deu liga nada, nada mais um recua, pega minha arma e recua entrou um me dano, matar um e segurou mais um, um acabou de entrar um ta dentro do bomb já, matou, matou plantando um pegou entra no garagem é garagem, garagem nossa que chola que bala que você fez mano você deu uma balinha linda é louco, eles deram um seco em você eu matei a coisa só que tem água, tem esgoto, domina no meio te dão, smokei o meio ai o cara vai ultar a bomba e vai me ferrar mano to aqui com você, relax pode passar a corda to recuando um pouquinho do céu entrando aqui rapaziada ah mano parede em cada céu spike plantado eu to na base vou quebrar parede aqui na frente pede aperto ah chamou outro mirando vem aqui uuuuuh pesquei o operator não entraram, não entraram a gente ta com 6 pontos você sabe que foi dela, quase certeza ó, tacando coisa aqui no céu na corda quebrou o céu pesou parede ou corda parede ou corda brinque chegou cheguei em 20 segundos entra aqui, entra aqui a sage voltando o pulo ta não, foi cedo demais mano 2 cell mano 2 cell b ai caiu bomba, 110 a sage 110 ai não foi muito boa ai comeu o começo da esquerda eu tava no céu mesmo vou colocar aqui rápido pro A calma não passou ninguém na minha mira tem meio a diade ta entrando a diade ta entrando baixou peguei ai me cagou velho volta la pra me ressar vida vou jogar com você vida vou jogar com você mais um vai que lá vai que lá plantando nossa, ele veio olhar a base rampa, rampa e plantando um rampa e um bomb guys é um x1 dois x1 do cara do bomb último jogador vivo acho que ele não ia comer my bad ei caralho ele me matou pela smoke deu um untap no spago untap no... jogou agora se é o ceguinho ele jogou muito atrasado esse cara velho my bad mano mais um echo vai fazer um echo batida em algum lugar um echo batida a meio tem muitos meios aqui ta caralho 3,3 meio eu faço o le velho vamo batendo batendo eu tenho ult eu tenho ult quero mais 2 mais 2 mais 2 mais 1 mais 2 mais 2 Vai pegar o Spike. Spike plantada. É melhor fugir. Dá pra esperar, dá pra esperar. Dá pra esperar. Espera esse ult dela. Ela tá de frente de madeira. Bida, você vai pegar presos. Me envio no barulho. 1, 2, 2. 1, 2. Já tomou tiro. Calma aí, calma aí, Tisha. Pinei, tomou 35, Bida. Tudo bem? Pinei, 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 pinei. Tô aqui. Passou ninguém, Spark. Tem um aqui comigo. Spike, eu vi minha câmera. Vou rodar pra B. Pode passar a corda. Vai passar a corda, vai passar a corda. Mais um Cell, tá? Tá marcando o A, não chegou Cell aí. Céu já tinha, peguei o primeiro. Pulou minha corda, pulou minha corda. Tá, menino 90. Um Cell e outro Orbe. Entrou aqui, entrou aqui. Quarenta, quarenta. Quarenta no Bomb. Quarenta de HP, quarenta de HP. Matando pra esquerda aí. É isso, Leox. É isso, Leox. É isso, Leox. 16 assistentes tá boa. Leox por um segundo pensou e não tem essa confiança. Ele ficou, vou ou não vou? Aí foi, nice. É que a última vez que eu não fui já foi, né? Então é melhor eu ir. É isso. Quero morar sempre no seu abraço. Não vá embora Fica mais um pouco do meu lado Simples detalhe em você Eu fico apaixonado Quero morar sempre no seu abraço Não vá embora Fica mais um pouco do meu lado Simples detalhe em você Eu fico apaixonado Quero morar sempre no seu abraço